Música Estamos de volta com o programa Anamira, você que me assiste pelo canal do 10.1 e também pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos voltando hoje com essas imagens aí do trabalho do Conselho Tutelar. Tutelar não, né meu amigo? Pelo amor de Deus. Tutelar. Do Conselho Tutelar lá do município de Manacapuru. Onde registrou oito casos de abandono de incapaz entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. A exposição dos casos foi publicada na rede social de um dos conselheiros que participou do resgate dos menores de idade. Em um dos atendimentos, os conselheiros tiveram que arrombar um apartamento para resgatar uma criança de 10 meses de idade com síndrome de Dow que estava sozinha. Luiz, mas o que isso tem a ver com Anamira? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Essas crianças foram deixadas pelos pais irresponsáveis porque eles foram provavelmente curtir o carnaval de Manacapuru. É, deixa eu dizer uma coisa pra você. Luiz, tu tá cruzando os pais? Não. Tô dizendo que provavelmente foram deixados pra curtir o carnaval. Pra alguma coisa. Por quê? Foram deixados no domingo. Né? Foram deixados no domingo. E na segunda-feira de madrugada, houve esse resgate. Mas durante esse percurso, não tinha ninguém em casa. E aí? Como é que fica a situação? Infelizmente isso acontece, gente. Você que tá aí em casa, você tá me vendo? Tá assistindo? Você tá ouvindo a voz do Luiz com as imagens? Infelizmente isso acontece em época de carnaval. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso é crime. Se a polícia volta e os pais estão lá, e eu espero que peguem os pais mamados, mamados mesmo, cheirados, eles podem perder o pátrio e o poder. O que é o poder exercido por pais. Isso aconteceu em Manacapuru, terra da ciranda. Volta aqui pra mim, meu povo. Olha só, 10h47. Muito obrigado por você estar ligado aqui no canal 10.1, na nossa TV em tempo. Muita coisa aconteceu durante este carnaval. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a paderna generalizada lá no bairro do Parque das Laranjeiras, na noite de ontem. Mas antes, vamos de informação aqui na 3. Rocam apreendeu duas armas de fogo lá na zona leste da capital. E quem conta essa história é a nossa querida Babi, a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. A Rocam conseguiu apreender essas armas depois de receber uma denúncia anônima informando que um homem estaria armado e conduzindo um carro modelo Gol de cor branca na comunidade Coliseu, no bairro João Paulo II. Diante dessas informações, os policiais começaram a fazer um patrulhamento, fazer uma ronda. E quando chegaram na rua Alfazema, foi que eles encontraram esse carro que tinha todas as características da informação, da denúncia. Então, eles abordaram esse rapaz que estava conduzindo o carro. E quando fizeram uma busca dentro do veículo, eles encontraram um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .28. Diante dessa situação, dessa materialidade, eles conduziram esse rapaz e também as armas e o carro também para o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Vem cá, Ricardinho, me contem isso aí. Os camaradas eram policiais? Não! Eram do Exército? Não! Eram instrutores de tiro? Não! Meu Deus! Era de brinquedo essa arma, Ricardinho? Não! É porque de brinquedo o pessoal usa, né? Naquele negócio de arraial para atirar, naquele frigelzinho, naqueles bombons, né? Mas se eles não eram policiais? Ou eram do Exército? Não eram instrutores de tiro? Por que que estavam com arma? Né? Por que que estavam com arma? Para assaltar, para pôr em risco a vida do cidadão de bem, para querer se dar bem, né? Olha só você aí de casa. Se você tiver qualquer informação de alguém que esteja andando armado, desfilando com arma na cintura, próximo à sua casa, próximo à sua residência, próximo à sua comunidade, você pode e deve entrar em contato com a nossa querida polícia da Rucan, que é esse número aí de WhatsApp, 992807574, 992807574. Ricardinho, cinco segundos de palmas, enquanto o pessoal anota aí o número, por favor. Dois, três, quatro, pode tirar as palmas. Obrigado, Ricardinho. Anotou? Então fique ligado, 992807574, o número da Rucan, para você colocar os camaradas que enchem o saco da vizinhança toda atrás das grades. Tá certo então? 10h51, meu diretor, nós vamos para onde? Vamos voltar a falar sobre o negócio? Tá certo então, coloca aqui na tela para mim, Gesiel, as imagens, enche a tela agora para o povo de casa. Isso aí aconteceu durante a banda do Parque 10 ontem, lá no Parque das Laranjeiras. O pessoal não para de comentar no Facebook sobre toda essa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente que sobe no transporte público para dançar, se fingir de palhaço, para tentar alegrar a galera, é demente ou não é? Claro que é. É idiota ou não é? É claro que é. E deixa eu dizer uma coisa para você, não foi só isso que aconteceu. Além de depredarem o transporte público, além de alterarem ali o trânsito, naquelas imediações, os caboclos fizeram a festa também, enchendo todo mundo de porrada. Gesiel, coloca o vídeo da porrada. Pancadão generalizado, enquanto muitos estavam dançando, enquanto muitas famílias estavam reunidas ali para aproveitar o carnaval, olha o que a vagabundagem fez ontem neste bloco. Meu Deus, que situação. sair de casa para fazer pancadaria, para fazer baderna. Pelo amor de Deus, que situação. Vem para cá comigo agora, na 1 aqui, Leão, porque tem um WhatsApp aqui na tela, o povo está querendo falar. E eu vou dar voz para o povo. Vou dar voz, é na 2? É na 2? Então abre aqui, Leão, na 2 aqui para mim, por favor. Eu vou deixar o povo falar, vou deixar o povo dizer o que quer, porque é assim que tem que ser. O programa na mira é aberto para você que está aí do outro lado do televisor. Bom dia, estou assistindo agora o programa na mira. Super concordo com a reportagem sobre o bloco do Parque 10 da Newton Lins, ontem. As pessoas não só subiram no ônibus. Nesse mesmo bloco, em outro lugar, que aconteceu em outro dia, no mesmo lugar, as pessoas subiram nas estátuas do local. Uma falta de respeito com as pessoas, e o policiamento no local era pouco. Eu estava lá com os meus amigos e minha família, e teve uma hora que não dava mais para ficar lá, porque as pessoas estavam loucas, bêbadas, drogadas, são vagabundos, realmente. É, meu amigo, teve gente que... Deixa eu dizer uma coisa para você, vem cá comigo aqui, vem cá comigo aqui, vem cá comigo aqui, coloca aqui, Gesell, na 2 aqui, abre para mim. Vou pegar aqui rapidinho o negócio do meu copo, vou voltar para... Deixa eu dizer, sabe o que os camaradas ficam fazendo? Eu sei que muitas das vezes fica se perguntando. é o seguinte, Luiz, eu fui para o bloquinho, mas tinha um camarada que estava com uma latinha, né, e ele ficou quase duas horas com a mesma latinha. Ele fingia que bebia, fazia assim, ó, e ficava. E ficava. Deixa eu dizer uma coisa para você, o camarada estava no loló. Você sabe o que é loló? serve para curtir, serve para subir no ônibus. É isso que acontece. Vou para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não.